Você consegue realizar esses 5 minutos de treino? Então vamos lá! 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... Love me, love me, love me Touch me, touch me, touch I'm so divided Starstruck but hate is God, I'm indecisive I'm overfighting Just can't wake up, go and sleep alone This boy's in trouble When he's around, my problems seem like double His stupid eyes put me on ice, so no, no Don't slow me down, don't wanna do this alone Why don't you love me, love me, love me Touch me, touch me, touch me, no more Starstruck but hate is God, I'm so divided Starstruck but hate is God, I'm so divided Love me, love me, love me Touch me, touch me, touch Love me, love me, love me Touch me, touch me, touch I can't help myself You're a drag to me I just can't get enough I know this is love So come close to me While we're still young and young Stop! 突然, touch me, touch me no more Love me, love me, love me, love me Love me, love me, love me Touch me, touch me, touch Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você está de parabéns por chegar até o final. Compartilhe com suas amigas e diga que conseguiu completar o treino todo. Mas, deixe a sua opinião aqui embaixo sobre esse super vídeo nos comentários que prometo responder um por um. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum treino e ficar por dentro do próximo vídeo que sair, para te ajudar a conquistar o corpo dos seus sonhos.